E aí, Dona Maria, Dona Conceição, é isso daí, então, benção pra vocês, tá bom? Então tá bom, vocês são gêmeas, né? Hein, ô Dona Conceição, você é gêmeas com ela, né? Dona Conceição? Ah, tá. Então tá bom. Tudo de bom pra vocês, hein, manda um abraço pra minha mãe lá, de ver perigosa. Ai, ai. Você tá doido, meu parceiro. Tá de brincadeira, to me together. Onde será que tá o preto zico, né, mano? E aí, quebrado, o que tá pegando aí no meu escadão aí, mano? Vocês na beira aí da estrada aí, parceiro? E aí, pô. Tranquilo? É o que mesmo que não queria conversar, doido. Tá, desenrola aí, o que você quer mais seus manos aí? Não, quem tá vendo, tô falando que quer fazer uma vaquinha, certo? Então, vaquinha virtual vai demorar muito, mano. A gente tá tentando arrecadar pessoalmente, mano, pra liberar, dar liberdade lá pros MC. E aí, deixa, ô, 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 neguinho. Onde você não tá com grana aí, pô? Ah, eu tenho quinhentão. Mais quinhentão dele, mais mil do outro ali. Acho que tem dois, três mil, três mil, mano. Mas tá com uns três mil aí pra dar, pô. Não, demorou, patrão. Mas vocês vão dar o dinheiro agora aqui pra mim? Vocês preferem dar o dinheiro pro preto zico? Vocês que sabem, mano. Cada um aqui já vão mandar, pô. Já é, mano, atividade. Então, desenrola aí, mano, daí. Passa aí, passa aí, isso. Vai pegando o dinheiro aí, mano. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui pra arrecadar aqui. Deixa eu ver com a dona Glória aqui. Ô, dona Glória. Arrecadar um dinheirinho pra nós aí, dona Glória. Dona Glória, vamos arrecadar um dinheirinho aí pra ajudar a comunidade aí. Pra liberdade do MC. Beleza, meu filho. Pode deixar. Deixa eu arrecadar, viu? Então, quantos que você tem aí? Tem duzentinho, certo? Ô, já ajuda, dona Glória. Deus abençoe, viu? Deus abençoe, meu filho. Obrigado. Bom, beleza. E aí? Três mil e quinhentos aqui, ó. Pega aí. Ô, beleza, mano. Fechou. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, valeu, mano. GG, hein? Valeu, mano. Valeu mesmo. Valeu, irmão. Valeu, valeu. Liberdade vai cantar lá pro MC lá, mano. Demorou. Será que tem alguém aqui? Aqueles moradores ali em cima. Aquela ali tá mais louca que não sei o que, batendo de cara na parede. E aí, borracheiro. Beleza, mano? E aí, Fernando? E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? Sua patroa, né? E aí, mano? Ficou sabendo lá que a MC foi presa? Vamos ajudar aí na vaquinha aí, mano? Já estamos com três mil e duzentos aqui, mano. É cinco mil a liberdade dos moleque lá, mano. Só que a gente não quer envolver dinheiro do crime, não, entendeu? Pra polícia não pegar isso aí, mano. Pode crer, meu chegado aí. É o seguinte, mano. Eu tô com quem estão aqui, certo? Certo. E é isso, mano. Não, demorou. Você vai doar, então? Deixa eu pegar aqui, então. Com certeza aqui, ó. Pode pegar aí, ó. Você é doido. Valeu, doido. É o cara da quebrada aí, parceiro. Tem mais alguém aí que quer ajudar aí? Eu quero, mano. Eu também quero aqui, ó. Beleza, mano. Quanto você tem aí? Quanto você tem aí? Já tem três setecentos recadados aí. Faltar ainda mil e pouco. Trezentão aí, ó. Trezentão aí. Opa, quatro mil. Quanto você tem aí, ó? Eu tenho mais duzentão. Valeu, mano. Opa, três e duzentos. Tô ficando dinheiro aí, meu chegado. Então, né? Tá precisando de uma... Quanto você tem aí, mano? Acho que eu tenho três e trezentos aqui. Quentão? Três e oitocentos. Falta só duzentos, mano. Arruma mais alguém aí pra dar duzentos. Ah, não. Tira do meu bolso. Relaxa, mano. Não, eu não vou dar dinheiro do crime, não. Não, relaxa, relaxa. Se mais alguém tiver lá, você me dá um toque. Fechou? Falta duzentão só. Não é isso, não. Para liberdade dos mulheres. Aliás, falta milão ainda, mano. Milão. Milão? Uhum. Ô, meu povo lá embaixo, mano. O povo deve ter recebido tudo hoje. Vou ver cada um que tá batendo de cara no muro ali. Ô, moça. Você tem algum dinheiro? Uhum. Então, só tenho isso. Beleza, obrigado. Quentão, mano. Boa. Falta o quentão agora. Quentão, padre. Vou ver lá em cima. Demorou, mano. Caraca, falta só quentão, mano. Só quentão, mano. Para a gente completar a fita aí, velho. Eita, preula. Quem que é isso aí? Ô, chefe. Falava mesmo, doido. E aí, suave? Suave, mano. Ô, falta só quentão para pagar a liberdade dos moleque lá em MC. A comunidade doou dinheiro aí, chefia. Tudo bem pra você? Não pode, chefe. Não pode. Porque se eles veem que é dinheiro do crime, os caras vão dar B.O., mano. Mas como os caras... Será que os caras vão saber? Ô, chefe. Dá uma ideia aí pra mim, pra ninguém descobrir que vai ser... Aqui é a favela que vai pagar, mano. Quem que você acha que eu devo usar pra ir lá pagar a liberdade deles lá, mano? Porque se eu for lá, vai dar ruim, mano. Pô, verdade. Se você for lá, dá ruim. Se eu for lá, dá ruim. Puta, mano. Aqui na quebrada também é difícil. Não, pode ser, chefe. Pode ser quentão seu, tá ligado? Porque aí ninguém vai saber de onde vem a origem do dinheiro, né, mano? Exatamente. Se a polícia vai chegar, os moradores vão afirmar que é deles, velho. Entendeu? Valeu, chefe. Valeu, mano. É o seguinte, mano. Não, não, tá GG, mano. Tá tranquilo aí, meu parceiro. Vai, vai, vai na fé aí. Vixe, cara, tá doido. Beudinho, meu parceiro. E aí, chefe. É, eu tava pensando aqui. O que eu posso usar lá, mano? Pra desenvolver essa fita. Ah, já sei. Aí. Já sei. Tivo... Mano, pode falar. Ó, o bagulho é o seguinte, mano. Você não dá um... Não vai inventar de aparecer lá, senão vai dar ruim. Não, eu não vou lá, não. Fica tranquilo nessa questão aí, mano. É o seguinte, esses moleques aí, eles foram presos lá. Os catadores de um par aqui, a gente chega lá pagando a friança e já leva a nós tudo. Entendeu? É o seguinte, tem que mandar alguém de fora, mano. Conhece ninguém, não, doido? Quem eu conheço é só o bandido e minha mulher não pode porque ela tá longe. E agora? Entendeu, não, do bagulho, doido? Solta o verbo, tio. Eu tive uma ideia, mano. O que você acha? Usar a filha da Rocan lá pra pagar essa despesa aí e ela falar que ele tá envolvida com o MC lá, mano. Falar que é namorada dele, dá um migué do caramba lá, meu parceiro. Aí você só me foda, hein, doido? Namorar os papos que você quer mandar, tio? Ué, você acha que a polícia não... E aí você tá com essa mina, mano? Eu tô aí, o que que tem? Porra, mano. Ela já não é mais filho de policial, mano. O pai dela morreu, eu matei ele, velho. Ela me perdoou, tá tudo safe, mano. Tudo suave. Tá mesmo, se você... Eu confio na sua palavra. Se você confiar nela, demorou então, mano. Ela é ela mesmo, né? Ela é uma boa que ela não é suspeita. Ela não é cagueta, né, mano? Não é cagueta, mas as polícias são capazes de perguntar pra ele lá, né? Ô, fumaça, beleza, mano? E aí, fumaça, olha. Ah, envolve essa mina aí, tio. É, a única que nós tem, tá ligado, mano? O menino precisa cantar a Liberdade Logs. Imagina, o moleque não deve ir lá, nem envolvido com nós, se pá, mano. Nunca deu dinheiro dele envolvido que ele ganhou em show. Nós nunca deu dinheiro pra ele. Ele seguiu a caminhada dele sozinho lá na GR6. Foi lá, fechou com várias produtoras aí. Foda, mano, tá ligado? Lovefunk caramba aí, mano. O bagulho é louco, tá ligado? Pelo contrário, ele ajuda os moradores aí que passam nessa cidade, tá passando fome aí sem emprego por causa dessa pandemia aí, mano. O bagulho é louco, tio. Tá ligado? O moleque desenrola mesmo no bagulho, tio. Agora aí, a polícia vem na dele aí, pesa na mente dele aí, mano. O que o moleque fez, mano? Aí tem que ver aí também qual que é essa fita aí, mano. Olha que os caras querem dinheiro de qualquer jeito, né, mano? É, eu não tô falando que a polícia é errada nem a MC tá certa, tá ligado? Eu tô falando que essa parada tá mal contada, mano. Eu só sei que a gente vai pagar fins a esse moleque e poucas, mano. Isso mesmo, tá foda. Beleza, então eu vou lá, mano. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá, eu vou ligar pra mina aqui, velho. No meio do caminho ali, tá ligado? Isso mesmo. E você presta sua moto pra dizer? Ou tá que parada. Ou voyaginho ali pra ficar escondido dentro do carro, é melhor. Presta seu voyaginho ou fumaça? Pode ir, pode ir, só cuidado. Morou, mano. É melhor pra eu ficar escondido, pra polícia não me ver, mano. Demorou, demorou atividade a menor, sem ser zoada. Não, tá suave, meu querido. Pode ficar tranquilo. Cuidado com esse dinheiro aí também, né? Não, tô com o cincão aqui, cinco contas aqui, tá suave. Caramba, vou ter que ligar pra mina, meu parceiro. E agora? Será que essa mina tá disponível ali, mano? Vou mandar uma mensagem pra ela. Se ela me responder, mano... Cadê que mandar uma mensagem pra ela? Beleza? Vou dar uma mensagem aqui pra ela. E se ela me responder, mano, vai ser tranquilo. Digitando aqui. Oi, bebê. Bora... Bora dar um peão. Preciso da sua ajuda. Valeu, mozão. Beleza. Aí, já marquei o lugar pra se encontrar com ela, mano. Só bora. Ai, mano, cadê a mina, velho? Que hora que já é? Deixa eu ver aqui no celular. Putz, 1h25 já, mano. Eu combinei com ela aqui 13 horas. Já é 13 horas e 27 minutos. Cadê essa mina, mano? Tá de sacanagem, meu parceiro. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ai, que susto! Caramba! E aí? Tá com o dinheiro aqui, mano. Vem pegar aqui, do outro lado. Ih, delícia. Papaz. Pega aqui o dinheiro aqui, ó. Agacha aí. Pega aqui o dinheiro aqui, ó. Aí. Tá no meu bolso aqui do colete. Valeu. Vai lá, vai lá, vai lá. É MC, mano. Esqueci a MC. Chavozinho. Beleza? Vou ficar do outro lado da rua ali te esperando, hein. Pra polícia não pensar, né? Tá aberto o semáforo, tá? Pra polícia não pensar que eu tenho nada com ela, né, cachorra? Eu lá vou ter uma coisa com ela. Deixa eu ver. Caraca, olha a barulheira que tá ali, mano. Caraca. Olha! Que fita, mano. Eita! Corre com a gente. É MC Chavozinho, eu acho. Eu acho que 5 mil, isso. 5 mil, MC Chavozinho. Por que que eu falo? Tá com a gente. O que que eu falo? Eu acho que tá com... Só um minuto aí, moça. Pode entrar? Pode, pode. Agora pode. Pode entrar. Delegado. Delegado. Você tá vindo atrás da MC? Não era pra passar daquela viatura ali? A senhora não recebeu a ordem ali fora? Não, não recebi nada lá fora. Ele tá vindo aí, ó. Doutor, aí, ó. A moça chegou aí. Boa tarde. Eu quero pagar a fiança do MC Chavozinho. Só um segundo. Ok. Chavozinho. Cadê a ficha aqui, ô, Chico? Chavozinho. No primeiro arquivatório aí. No primeiro. Perfeito. Perfeito. É o seguinte. Chavozinho da Silva. É. Pode ter. É isso aí, moço? Só um minuto? Só com pressa, moço? Não, não, não. Caramba, Steve. Que bagunça isso aqui, hein, Steve? Pelo amor. Ó, senhor. Desculpa, não fui eu que arrumei, não. Depois aclama com o Souza lá. Ué, a fiança dele aí foi aí por... Comeu, né? É. Foi apreendido aí, entendeu? Só que é o seguinte. Você vai pagar em dinheiro? O quê? Dinheiro, eu acho que... Dinheiro, eu acho que eu tinha... Dinheiro podia ter um desconto, né? 4.500, talvez. Aqui não é meio caro pra estar dando desconto, não, certo? Então você faz o negócio e você vai embora. Não, não. Tudo bem? Tô 5.000 aí. Perfeito. Dá aqui, por favor. Tá tudo certinho? Tá tudo certinho aqui, ó. Nota sobre nota. Beleza. Vai buscar ela na senhora lá, senhor? Obrigado. Tá abraçando a moça aí, doutor? Ô, vou lá buscar o humilhante lá, ô, senhor. Ah, ele era amigo do seu pai, por isso que ele te abraçou. Ele falou pra mim que te vê como uma filha, entendeu? O seu pai faleceu e era da Rocan, seu pai, não era? O Martinez? É, ele mesmo. É, então. Ele vê se você é como uma filha e abraçou você. E você abraçou ele, né? Não entendi. Acho que... E outro, ele falou que não é liberar esse MC por nada. Por nada nesse mundo. Acho que ele só liberou porque é você. Já, já, o MC tá vindo aí. MC tá vindo aí. Oi. Hum, não pode, né? Mas ele só foi do MC aí. E o MC não fez nada, realmente. Não sei o que aconteceu aí pra eu prender esse cara. Acho que ele tá vindo. Ele vai vir naquela portinha ali, ó. Pode ir lá perto da porta que ele vai vir lá, ó. Lá na portinha. Oi, 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 muito obrigado aí, hein. Tá, vem, vem, me segue, vamos. Você que paga a minha fiança aí, mano? É, basicamente. Ô, que que você é dela, moça? Que que você é dele, moça? Ah, a gente é, a gente é namorado. Ah, tá. Então tá, tchau. Valeu, sepulista, é nóis. É, é o seguinte, quem é você? Eu te conheço, que tá pagando aqui a minha fiança aí. Ó, ó, os fãs dele aí. Deixa eu só dar uma palavrinha aqui pra eles aqui, na moral mesmo. Pra ir, pra ir. Aí, quebrada, na moral mesmo, na humildade, valeu mesmo por vocês estarem aqui, certo? Só agradece aí, só não vou falar nada pra não moiar pra mim agora, entendeu? Mas só agradece mesmo pela satisfação aí, de vocês terem vindo aqui. Eu conheço a maioria aqui de vocês, sou muito grato por vocês, entendeu? Muito obrigado, menininha, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto, valeu, forte abraço aí. Ô, vem aqui os dois. Tá gritando aí, quem é? Tô gostando disso. Ah, é um caneló de vidro, pô. Caneló de vidro, pô. É um caneló de vidro. Aí, bora, entra no carro, vou meter o pé daqui, meu parceiro. Vou meter o pé. Demorou, meu chão. Demorou.